Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 729, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 729, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria do animal irracional. E se são feras bravias, é porque são feitos pela energia magnética. Porque a natureza é de transformações e, por isso, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E todos os feitos da energia elétrica e magnética estão a caminho de sua liquidação. E já tem existido, no mundo inteiro, muitas liquidações. Porque a natureza é assim. O pensamento e a imaginação dá e ela tira. Porque a natureza é de transformações. Para ver que o pensamento e a imaginação são dois feitos da natureza. Mas estão a caminho da liquidação. E muitas liquidações no mundo inteiro já têm existido. Em 1935, acabou a fase do pensamento. E com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Somente com o raciocínio. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E por ter terminado a fase do pensamento, o pensador perdeu o direito de viver. E por isso, está aí, essa grande mortandade no mundo inteiro. Por isso, as guerras não cessam. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando a humanidade para levar para o primeiro mundo. Para ser um corpo de energia e de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque todos são de raça racional. E chegou a hora de todos voltarem para o mundo de sua raça. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para a outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional. Porque a natureza é de transformações. E o irracional é feroz. Porque são feitos pela energia magnética. E vão se transformar num astral térreo. Para espetar com o garfão na mão. Esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo. Nascer, sofrer e morrer. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar. Não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem. E perder a vida nessa viagem. O pensamento não avisa. E quantos desastres de trens. Quantos desastres de aviões. De avião. E quantos desastres de automóveis. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E todos os seus feitos estão a caminho da falência. E há milhões de milênios que vê a natureza preparando assim a humanidade. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Preparando assim toda a humanidade. Para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Levar para o primeiro mundo. Para ser um corpo de energia e de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. Porque todos são de raça racional. E chegou a hora de todos voltarem para o mundo de sua raça. Porque lá todos são corpos de energia e de vida eterna. Para serem energias puras, limpas e perfeitas. E assim há milhões de milênios que vê a natureza preparando toda a humanidade. E muitos terremotos. E muitos terremotos. E muitos vulcões. E muitos tufões. E muitos furacões. E muitos tornados. Onde passa um tornado, derruba todas as casas. Depois vem uma grande enchente. Esse é o trabalho do tornado. E o pensamento não foi feito para acertar. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem. E perder a vida nessa viagem. O pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E há milhões de milênios. Que vem a natureza preparando a humanidade. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Preparando a humanidade. Para voltar ao seu estado natural. Porque estamos na fase do terceiro milênio. E todos precisam conhecer o mundo de sua raça. E saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E o que é de raça racional. Volta ao seu estado natural. Por isso, há milhões de milênios. Vem a natureza preparando a humanidade. Para voltar ao seu estado natural. Que é ser um corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. E estamos mesmo na fase do terceiro milênio. Que é a fase da racionalização dos povos. Onde todos voltarão para o mundo de sua raça. Por serem de raça racional. E o que é de raça racional. Volta para o seu estado natural. O natural é o primeiro mundo. O mundo racional. Com o seu progresso de pureza. Com o seu corpo de energia de vida eterna. Porque a natureza não quer mais que todos sejam um conjunto de ruínas reunidas. Que por si mesmo se destrói. A natureza quer ver todos no seu verdadeiro estado natural. E por isso, tem aí muita gente com raciocínio já bem desenvolvido. E vivendo em paz. Vivendo com amor. Vivendo a verdadeira fraternidade. E vivendo a concórdia. Que é todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos. E na discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo. Por isso, as guerras não cessam. O mundo está em trevas. A coisa está preta no mundo inteiro. Várias nações fazendo empréstimos aos judeus. E no raciocínio já é diferente. Vão encontrar o verdadeiro amor. Vão encontrar a verdadeira paz. Vão encontrar a verdadeira fraternidade e a concórdia. Todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. Todo discordando de todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. Por isso, vivem todos em conflitos consigo mesmo. O mundo atravessa a crise maior. De sua existência. São os terremotos que sempre existiram. A terra se abre e as casas se afundam. E os vulcões que estão em ação. E os furacões que chegam até a arrancar as casas. Tufão é um vento magnético. E o tornado também é um vento magnético. E estando na fase do terceiro milênio. Na fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça. E saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Voltar para o primeiro mundo. Com seu corpo de energia de vida eterna. Com seu progresso de pureza. A vida da deformação não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque é um conjunto de ruínas reunidas. Que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios. Que a natureza vem preparando a humanidade. Para voltar para o seu estado natural. E por isso. Vem morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. E preparando para depois de bem preparados. Voltar ao seu verdadeiro estado natural. Que é ser um corpo de energia de vida eterna. No seu primeiro mundo. Com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio. A fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade. Conhecer o mundo de sua raça. E saber como voltar para ele. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido. Aí volta para o mundo de sua raça. Que é o mundo racional. Com seu corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios. Que vem a natureza preparando a humanidade. Para voltar para o seu estado natural. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade. Para depois de bem preparados. Para voltar para voltar ao seu estado natural. E depois que estiver com o seu raciocínio desenvolvido. Volta para o mundo racional. Com o seu corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios. Que a natureza vem preparando a humanidade. Nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido. Estão prontos para voltar. Para o seu verdadeiro estado natural. Que é o primeiro mundo. O mundo racional. Porque todos são de raça racional. Estão com o raciocínio desenvolvido. Estão prontos para voltar para o seu estado natural. Que é o primeiro mundo. Com o seu corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. E existem três epidemias. O AIDS, o câncer e a leucemia. Mas esse conjunto de ruínas reunidas. Que por si mesmo se destrói. Estão livres de deparar com essas fontes. Natural da natureza. Só por ser um conjunto de ruínas reunidas. Que por si mesmo se destrói. É o quarto. É o quanto basta. Para ser destruído por si mesmo. E estamos na fase do terceiro milênio. A fase da racionalização dos povos. Onde todos, quanto estiverem com o raciocínio desenvolvido. Por serem de raça racional. Volta para o seu verdadeiro estado natural. Que é o primeiro mundo. O mundo racional. Com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens. Se encontra no 730 volume do histórico.